Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Dicas e Variedades trazendo para vocês mais uma receita e no vídeo de hoje pessoal vou trazer para vocês uma super dica de canjica de milho verde então rode a vinheta e simbora para o vídeo Olá pessoal, boa tarde como eu falei para vocês pessoal, eu vou estar fazendo aqui para vocês uma canjica de milho verde então eu vou estar aqui fazendo passo a passo para vocês verem o que eu vou usar, tá bom? primeiro pessoal, eu vou colocar aqui esse milho verde aqui ó, eu vou pegar uma colher aqui e vou estar passando pessoal o milho ó, que já está todo tirado né da espiga né vou estar passando aqui para o liquidificador tá derramando aqui vou ter que tirar isso aqui depois pessoal fica esses cabelos né do milho mas quando a gente passa ele no liquidificador eu vou mostrar o procedimento para vocês e a gente cora ele para poder estar colocando para ferver para cozinhar né para poder dar o ponto da canjica ó pessoal eu usei seis espigas de milho aqui ó agora pessoal eu vou colocar um copo americano ó de açúcar e agora eu vou estar colocando ó um copinho desse aqui ó de leite em pó desnatado agora pessoal eu vou estar colocando água né um copo americano de água vou colocar mais outro copo americano de água que é para ficar uma quantidade líquida para poder o liquidificador bater outro copo americano de água agora pessoal agora pessoal eu vou bater no liquidificador daqui a pouco eu trago para vocês verem bom pessoal já passei no liquidificador ó agora eu vou estar coando ele aqui ó peneirando para sair o bagaço do milho né que a gente só vai querer somente o fino né que é para a gente cozinhar ele ó pessoal como fica ó a gente pode fazer até pamonha né ó do jeito que está aqui tem gente que gosta né eu prefiro a canjica eu vou coar aqui pessoal já já eu volto com vocês para finalizar tá bom bom pessoal eu já coei ó como ficou ó agora eu vou para aprimorar mais pessoal eu vou colocar mais meio copo de açúcar meio copo de açúcar e mais um pouco de leite ó leite em pó lembrando que o leite é desnatado pessoal ele vai derreter agora que eu vou ligar o fogo pessoal ó liguei o fogo e agora eu vou deixar ele engrossar quando engrossar eu vou voltar aqui para mostrar para vocês como ficou ele finalizado tá bom bom pessoal voltando aqui com vocês pessoal já finalizei a minha canjica da roça de milho verde olha só pessoal a textura da canjica ó como ficou uma delícia muito bonita a cor vocês sabem que ficam sempre amarelinha né ó pessoal como ficou ó parecido com doce de leite agora é só saborear pessoal quero agradecer né a participação de cada um de vocês que Deus abençoe a vida de cada um que for meu inscrito aqui no canal quem não foi inscrito se caiu aqui de paraquedas que gosta desses conteúdos que gosta de coisas da roça relacionada a roça vlogs receita tutoriais é com dicas e variedades com Roberto Lima não custa nada pessoal se inscrever deixar aquele like dá uma força ao amigo que Deus vai te retribuir muito mais e mais gratidão a cada um de vocês que acompanha meus vídeos aí está a canjica de milho verde aqui do nordeste então fiquem todos com Deus até a próxima que Deus abençoe